Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Meu Pag na série de limites. Hoje chegou a vez do cartão Pag e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, como vocês sabem, nós temos as séries de limites todas as segundas e quintas-feiras no nosso canal. E hoje chegou a vez do Pag, um cartão de crédito na variante internacional da bandeira Mastercard. A financeira é à vista e é emitida pela empresa Pag. O Pag é uma conta de pagamentos onde você tem o seu aplicativo e lá você pode fazer recarga, fazer pagamento de contas, transferências para outras instituições financeiras e também fazer recargas via boleto através da sua conta do Pag. O Pag é um cartão internacional e tem as seguintes tarifas. Anuidade, zero. Saques, zero. TEDs, zero. Emissão de boleto, zero. Pagamento de contas, zero. Segunda via do cartão, zero. Avaliação emergencial de crédito, zero também. O Pag não tem crédito rotativo, então não tem juros do rotativo. Taxa de juros por atraso é de 5,7, podendo chegar até 14,7. Parcelamento da fatura pela instituição 2,7 a 13,7. E utilização do crédito, né? Usar como se fosse um cheque especial ou como um saque na função crédito. O juros é de 1,99 e pode ser cobrado até 5,99, tá bom? Compras e saques internacionais, o dólar é de referência, é 6,38 de IOF, tá bom? Então, o Pag, ele não tem um programa de pontos, tá? O único programa que tem é referente ao Mastercard Surpreenda. Aquele programa da Mastercard que você compra um e ganha outro produto. E você pode juntar pontos no Mastercard Surpreenda. Com o Pag, você tem uma conta digital no seu aplicativo e tem também um cartão. Ele é físico, tá? Como esse daqui. Você também pode solicitar a versão do cartão débito. E você pode, então, ter o cartão débito e crédito logo, logo para todos os clientes. Nesse primeiro momento, apenas para os clientes novos, tá bom? Conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, com o aplicativo Pag, você pode acompanhar meus cartões, fatura, depósito, pagamentos, transferência, carga de celular, me ajuda e convidar amigos, tá? E clicando em meus cartões, você pode solicitar mais limites pelo aplicativo. Você vai, então, em limites, pedir mais limites. Você vai colocar o motivo, imprevisto, viagem, preciso de comprar mais, tenho mais limite em outro cartão, outros, escolha qual que você vai colocar e continuar. Escolha o valor que você quer, né? Se tiver mil, coloca dois mil, três mil, veja o valor que você acha que é importante. E pedir mais limites, tá? Caso ele seja autorizado, o limite, ele aumenta neste aplicativo para você. E caso seja reprovado, aparece esta mensagem, não foi possível aumentar o limite neste momento. Nossa análise é baseada em seu comportamento. Usamos informações disponíveis no mercado ligadas ao seu CPF, histórico de pagamento de fatura, e também se você usufrui bem do seu limite disponível até agora. Conforme te conhecemos melhor, seu limite poderá ser alterado para adequar as suas necessidades. Solicite novamente em 45 dias. Portanto, você pode solicitar um novo limite pelo cartão Pag em 45 dias. E depois, novamente, a cada 45 dias. O cartão Pag, ele busca informações de mercado e também o seu comportamento com o aplicativo. Então, se você paga em dia, se você utiliza todo o limite, se você utiliza limites emergenciais, se você saca o dinheiro do crédito para completar a sua renda. Então, todo o comportamento que você faz, eles estão de olho, tá? O cartão, ele é do grupo à vista. Então, a pessoa que tem o seu comportamento de pagamento em dia, você pode pleitear aí novos limites através do cartão Pag. Geralmente, o limite generoso que o cartão emite é de R$1.000, R$2.000 para alguns clientes, tá? Antigamente, quando o Pag começou, ele tinha um limite de degustação. R$100 para aqueles clientes que não seriam aprovados, então deram esse limite de R$100 para fazer a degustação. E tem aqueles clientes que estavam com o nome no SPC que aprovavam de R$1.000, né? E esses, caso mantenha regrada a sua conta e a sua vida financeira, eles poderão também pleitear maiores limites, tá? E os clientes que já tem conta com o Pag, sempre está comprando, sempre está movimentando a conta, também pode solicitar pelo aplicativo esse limite e é baseado apenas ao comportamento do seu CPF junto à instituição e também o que ocorre aí no mercado com o seu CPF. Se você usa muito cartões de outras lojas, se você está endividado, se você tem 3, 4 cartões utilizando todos os limites, se sua renda está desatualizada, se você ultrapassa os seus limites todos os meses superior à sua renda, tudo isso é computado e tudo isso eles sabem sobre o seu CPF e sobre sua conta do Pag, tá? Então a única forma de solicitar limites, aumento, é pelo aplicativo na opção limites, tá? Não adianta você entrar no chat e pedir para enviar comprovando de renda para alterar, que é feito automaticamente pelo aplicativo. Então, tudo isso que eu falei para vocês, baseado ao seu comportamento, você pode ter mais limite no Pag. Agora, você pode fazer tudo isso também e ter o crédito negado. Isso é normal em todas as instituições financeiras, tá? Hoje a série é sobre limites. Então, funciona desta forma para você conseguir ter o aumento de limite do Pag. Eu recebo muitas informações aqui no canal de pessoas que tiveram o seu cartão com um limite muito alto. Eu recebi recentemente agora de um inscrito do canal que o limite estava em 15 mil reais. O maior limite que eu vi até agora no Pag foi de 20 mil também de um inscrito no nosso canal. E o menor limite que eu vi até agora no cartão foi de 100 reais. Como eu falei para vocês lá atrás, quando o Pag começou, tinha esse limite de degustação. Então, eles acabavam aprovando esses clientes com 100 reais. Então, o menor limite que eu vi até hoje foi de 100 e o maior limite que eu vi no cartão Pag foi de 20 mil, tá certo? Gente, para fazer o cartão Pag é somente pelo aplicativo de celular, tá bom? Você baixa o aplicativo e pode preencher sua conta. Sendo aprovado, você recebe o cartão de débito e crédito ou apenas de débito, tá? Porque agora o Pag está emitindo também cartão de débito, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro Séries Limites aqui do canal. Hoje, o Pag. Vamos para os abraços, então. Luiz Fernando, um grande abraço. Wesley Lippe, um grande abraço para você também. Max Giudice, um abraço, meu amigo. Letícia Germana, um grande abraço. Marcos de Araújo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus.